Olá, começa agora mais uma edição do Panorama TVC. Aqui você acompanha as últimas notícias sobre o poder legislativo Rio Pretense e também confere entrevistas ao vivo. Nessa edição, vamos falar sobre uma caminhada de conscientização sobre a violência contra a mulher. O programa vai tratar também das compras de final de ano, como ter seus direitos de consumidor garantidos. Damos destaque ainda para o aumento do número de casos de Covid-19 e a recomendação do uso de máscaras. Mas antes de tudo isso, vamos falar das atividades do Legislativo. A Câmara de Rio Preto realizou sessões extraordinárias para votar o orçamento do município para 2023. Veja como foi. Olá, Matheus, e a todos que acompanham o Panorama TVC. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram em duas sessões extraordinárias, realizadas na manhã desta sexta-feira, dia 25 de novembro, o orçamento do município para 2023. O valor da peça orçamentária é de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Junto com o orçamento, foram incorporadas 31 emendas apresentadas por vereadores. Essas emendas remanejam recursos do próprio orçamento para demandas, para áreas consideradas essenciais pelos vereadores. Estão nessa lista obras de recapiamento, infraestrutura, reforço na área da saúde, da educação e também do meio ambiente. As emendas agora seguem para a análise do Executivo, que pode sancionar ou vetar as emendas. O orçamento agora aprovado entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Eu sou Alexandre Gama para a TV Câmara. Obrigado, Alexandre. Agora a gente continua a falar sobre as votações aqui no Poder Legislativo. A Câmara aprovou em regime de urgência a importante proposta do vereador Rocine Diniz, do PL, que obriga a inclusão de aparelhos em academias e brinquedos em parques e escolas adaptados para pessoas com deficiência. Essa matéria foi analisada na sessão ordinária de número 57. Você confere agora o balanço completo dessa sessão. Os vereadores de São José do Rio Preto analisaram oito itens na pauta da 57ª sessão ordinária de 2022, realizada na tarde de terça-feira, dia 22 de novembro. Foi aprovado em regime de urgência o projeto de lei que dispõe sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a brinquedos e equipamentos de academias em espaços públicos, creches e escolas públicas municipais. O vereador propõe que ao menos 5% de cada brinquedo ou equipamento desses locais tenha modelos adaptados para utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual. A outra urgência aprovada foi ao projeto de resolução de Diego Mafuz, do MDB, que institui a rede de ideias legislativas na Câmara Municipal. Foi rejeitado o veto ao projeto de lei complementar do professor El Sodrigo Filho, do PSOL, que dispõe sobre o regramento do SIEC, o Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura. O segundo veto, que também foi rejeitado, foi ao projeto de lei de Robson Risse, do Republicanos, que dispõe sobre a destinação pecuniária, originada de infração ambiental para implementação de políticas municipais de meio ambiente e urbanismo. Foi mantido o veto total ao projeto de lei complementar de Paulo Paulera, do Progressistas, que fixa em 40% da remuneração mensal o teto para parcelas de empréstimos consignados de instituições bancárias para servidores públicos municipais. O projeto de lei complementar da pauta, aprovado em primeira discussão, é de autoria do Executivo e altera dispositivo do Código de Obras e Edificações, além da nova redação ao conceito de quadra. Entre os projetos de lei da ordem do dia, estava o de Paulo Paulera, que dispõe sobre a preferência de entrada de caminhões, betoneiras nos condomínios e associações de moradores de bairros residenciais fechados. Paulera diz na justificativa que o objetivo é preservar o cimento, já que a demora pode ocasionar a secagem do produto. Esse projeto foi aprovado. Também foi aprovado o projeto de Anderson Branco, do PL, que declara de utilidade pública o Instituto Social, Cultural, Educacional e Beneficiente Vida Nova. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. Por conta do aumento dos casos de Covid, a Câmara de Rio Preto passou a recomendar o uso de máscaras dentro do prédio do Poder Legislativo. A medida segue decisão da Secretaria Municipal de Saúde. A repórter Mariana Day traz mais informações para a gente. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que toda a população volte a usar máscaras de proteção. O número de casos positivos da Covid-19 aumentou em São José do Rio Preto e também em todo o estado de São Paulo. A recomendação vale principalmente para os usuários do transporte coletivo e também pessoas que trabalham em locais fechados ou que frequentem locais com aglomeração. continua em vigor o decreto que obriga o uso de máscaras em farmácias e serviços de saúde da rede pública e particular. A Secretaria também recomenda que a população procure as unidades de saúde para a atualização das vacinas. O número de novos casos de Covid confirmados será divulgado no dia 1º de dezembro. Mais informações ao longo da nossa programação aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo. O Panorama TVC agora fala de oportunidade para os estudantes que buscam vaga no ensino superior gratuito. O programa traz também orientações para os comerciantes que estão planejando eventos durante a Copa do Mundo. Os detalhes você confere com a repórter Vivian Lima. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Estão abertas as inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, as FATECs. Na unidade de Rio Preto são ofertadas 240 vagas distribuídas por quatro cursos. Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Negócios e também o curso de Gestão Empresarial, este último na modalidade à distância. As inscrições devem ser feitas pela internet no site vestibularfatec.com.br. O prazo vai até às três horas da tarde do dia 15 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 91. Lembrando que o vestibular da FATEC oferece sistema de pontuação acrescida para estudantes afrodescendentes e também para os candidatos que tenham cursado o ensino médio integralmente na rede pública. A prova está marcada para o dia 8 de janeiro. Agora eu tenho um recado importante para os comerciantes que desejam promover eventos em vias públicas durante a Copa do Mundo. Bares e restaurantes que queiram ampliar a área de atendimento para calçadas e ruas devem solicitar autorização para a Secretaria de Trânsito. A requisição é feita online no site da Prefeitura de Rio Preto, clicando na aba Serviços. Os interessados devem fazer o download do formulário, preencher o documento e seguir as demais orientações da administração municipal. Realizar atividades econômicas nesses espaços públicos também exige alvará da Secretaria da Fazenda. Os interessados devem procurar a pasta e fazer o contato da seguinte maneira, pelo telefone 3201-1310 ou pelo e-mail semfaz.eventos.riopreto.sp.gov.br. Se preferir, ainda pode fazer o contato pelo WhatsApp no número 99626-6885. Se os eventos forem utilizar equipamentos sonoros para amplificar o som e a narração dos jogos, por exemplo, é preciso ainda protocolar pedido na Secretaria de Meio Ambiente. Nesse caso, o interessado deve procurar o Poupa Tempo ou a Prefeitura Regional Norte. Bom, eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais. O Panorama faz agora um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre violência contra a mulher. Fique com a gente. Lei municipal em vigor desde junho de 2015 estabelece que todos os ônibus do transporte coletivo urbano devem ter afixado um adesivo com o número do Disque Denúncia 180. Esse é o número para denúncias de qualquer tipo de violência contra a mulher. De acordo com a lei, o adesivo deve ficar em local visível na parte traseira dos ônibus para reforçar a mensagem entre as rio pretenses. Saiba mais sobre a legislação municipal durante a nossa programação ou no nosso site www.riopreto.sp.leg.br Acesse o nosso site www.riopreto.com.br Acesse o nosso site www.riopreto.com.br O Panorama TVC está de volta falando sobre uma série de ações e campanhas de combate à violência contra a mulher que acontecem agora nos meses de novembro e dezembro. Em Rio Preto, o Grupo Mulheres do Brasil prepara uma mobilização para sensibilizar toda a sociedade. Sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Dayana Guimarães Pessoas, integrante do Grupo. Dayana, está me ouvindo? Muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Matheus. Obrigada pelo convite. Estar aqui hoje, poder falar de um assunto tão importante que é esse movimento pelo Grupo Mulheres do Brasil. Dayana, não por acaso, essa é uma data bastante emblemática para a gente ter nosso papo, né? Dia 25 de novembro. Que dia que é pela ONU? Hoje é instituído pela ONU um dia internacional pelo fim da violência contra mulheres e meninas, né? Faz parte, esse dia ele vem aí, faz parte de um calendário da ONU. Internacionalmente, a ONU instituiu 16 dias de ativismo, que começa no dia 16 de novembro e vai... Desculpa, começa no dia 25 de novembro, que é o dia de hoje, vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos, 16 dias de ativismo. Mais a ONU no Brasil, e no Brasil a gente faz os 21 dias de ativismo, começando no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, e indo até o dia 10 de dezembro. Isso porque a gente sabe que os números de violência contra a mulher negra, eles também, eles são maiores. Então, no Brasil é instituído a partir do dia 20, nós começamos o 21 dia de ativismo, já no dia 20 de novembro. Daiana, você faz parte, você, além de advogada, é coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB, é uma das líderes do Mulheres do Brasil e tem bastante experiência com esse tema. Por que que, por mais campanhas que a gente tem feito, por mais que a gente fale sobre o assunto, parece que os casos de violência contra a mulher só aumentam? É porque está tendo mais divulgação, está tendo mais denúncia? O que você sente da tua experiência? Isso, na verdade, isso é algo bem discutível, as pessoas às vezes falam, ah, mas não era assim antes, não haviam tantas denúncias. Na verdade, o que ocorre é que antes, as vítimas, as mulheres, elas não tinham tanta informação como elas têm hoje. Então, esses movimentos, eles são muito importantes justamente para conscientizar. Como existem muitas formas de violência contra a mulher, muitas vezes a mulher não sabe, não consegue reconhecer que sofreu uma violência ou que está em uma situação de violência. E então, esses movimentos de conscientização, as campanhas, a união de instituições para que façam movimentos relacionados nesse sentido, e até mesmo as leis que vêm sendo sancionadas em proteção, elas fazem com que, ela traz mais informação à vítima e, consequentemente, as denúncias, não é que elas aumentam. Na verdade, sempre existiu a violência, mas agora as mulheres, elas têm coragem de denunciar, justamente por causa de todo o movimento que é feito de conscientização, de legislação, prevenção. Você citou agora há pouco que, no caso aqui do Brasil, esses dias de ativismo foram estendidos justamente para reforçar o papel do segmento também da mulher negra, que é bastante abusada, bastante violentada dentro de casa. Essa violência contra a mulher, Dayana, apesar de a gente estar citando o caso da mulher negra, ela não escolhe raça e não escolhe idade de mulher e nem classe social. Todas as mulheres acabam, todos os segmentos acabam, de certo modo, sujeitos a esse abuso, ou não? Não, sim, com certeza. Quando eu cito a questão da mulher negra, os dados que vieram no último fórum de segurança pública, eles demonstraram que, no último ano, as mulheres negras, elas são 62% mulheres agredidas. Então, assim, os índices são maiores. É lógico que a violência não atinge classe social, não atinge somente... As pessoas têm a ilusão, muitas vezes, ah, só mulher pobre sofre violência. Não, nós temos mulheres independentes que sofrem violência, mas a gente precisa tratar a violência de uma forma interseccional, no sentido de que ver que existem mulheres que sofrem mais, né? Então, ali, o caso da mulher negra, os dados vêm de 62%, então, não só no âmbito doméstico, e aí a gente fala no âmbito geral, então, são mais vítimas de estupro, como todas as mulheres são muito mais... Como todas as mulheres são violentadas, mas a questão de tratar a raça, nessa questão de interseccionalidade, que a gente costuma falar, é justamente por causa dos dados, mas, lógico, que todas as mulheres, os índices são altíssimos, né, de feminicídios, então, enquanto homens morrem, são mais vítimas de violência urbana, por exemplo... Sim. As mulheres, elas morrem mais em razão do gênero, elas morrem mais porque são estupradas, são vistas como objeto sexual, e aí, vítimas de feminicídio, por ciúmes, então, às vezes, as pessoas até questionam, né, nossa, mas o homem também morre, o homem também salva violência, mas aí, e os dados, o homem morre mais por questão de ciúme, quem morre mais? Então, toda essa questão de violência, ela deve ser tratada de uma forma, ser vista e ser falada de uma forma na questão do gênero, né, então, não tem, é indiscutível que a mulher, ela é mais vítima de homicídios, de agressões em razão de ser mulher. E essa caminhada, ô Dayana, quem pode participar da caminhada? Passa pra gente o serviço, vai fazer qual o percurso, o local e o horário de concentração? Eu só vou falar um pouquinho, que essa caminhada é organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, né, ele é um grupo que, suprapartidário, não tem partido político, nós nos unimos com instituições, com organizações, para que possamos fazer esse movimento de conscientização. Então, toda a sociedade está convidada a participar, estamos com muitos parceiros e apoiadores dessa caminhada, que vai ocorrer no dia 4 de dezembro, às 9 horas da manhã, em frente ao mercado municipal, vamos fazer uma caminhada, ela é um trajeto pequeno, ali, saindo do mercado municipal, em torno de um caíno mais ou menos, inclusive, vamos ter várias atividades no ponto de concentração. Então, a concentração começa às 9, vamos ter ali orientação jurídica, em parceria com a Comissão da Mulher Advogada, da OAB, temos a Prefeitura apoiando com os serviços do balcão de emprego e subição de mudas pela Secretaria do Meio Ambiente, temos o SEBRAE delas participando também, então, nós vamos estar, temos o Projeto MEI, também que vai estar lá, a Patrulha Maria da Penha, então, é um movimento muito bacana, onde também está convidado outras instituições, outras organizações a estar conosco. E a orientação, tem alguma orientação para quem vai participar? Alguma cor específica para usar? Alguma recomendação que o grupo sugere? Isso, a gente pede para que as pessoas vão vestidas de laranja ou de branco, justamente porque a cor da ONU, que a ONU usa para representar, e essa caminhada, ela vem desses 20 dias de ativismo, com roupas confortáveis, elevação de água, a gente recomenda o uso de máscara também, mas estão todos convidados e convidadas a estarem conosco, caminhada para a família, para homens, mulheres, crianças, e vai ser muito importante e especial. A gente está falando de violência contra a mulher, você citou, gostaria da gente aprofundar um pouco mais sobre esse tema. A gente, quando fala da violência, quase sempre associa a violência física aos abusos físicos, mas os abusos contra as mulheres, eles são muito mais variados, é um cardápio muito maior do que a gente imagina, né? A violência psicológica, a violência moral, e gostaria que você comentasse a respeito disso, porque eu acho que isso é muito importante para as mulheres que estão assistindo, e para os homens, ou para os abusadores, no caso, entenderem como é que essa violência se manifesta no dia a dia. Isso. No âmbito doméstico e familiar, a gente tem algo que nós chamamos que é o ciclo da violência. Então, a violência, ela nunca começa exatamente com uma agressão. Antes da agressão, ela vem a violência psicológica, a violência moral, então, os xingamentos, as humilhações, o controle, né? Então, existe aquilo do que é aceitável ou não, então, tudo aquilo que ofende, humilha, proíbe, isso tudo são formas de violência psicológica, violência moral, patrimonial, esconder o seu cartão, não deixar, a mulher trabalha e o marido retém o salário dela, o marido esconde os documentos para que ela não faça, violência patrimonial. Então, no ciclo da violência, qual que é, o que é importante reconhecer? Porque a violência, quando chega no feminicídio, que é a morte da mulher, ela nunca vai começar com a morte, ou também nunca começa com uma agressão. Antes da agressão, ela vai vir com uma violência moral, uma violência psicológica. No âmbito doméstico, a gente tem um ciclo que começa com a violência psicológica, e vai indo ali da violência moral, e aí nós temos as agressões físicas, e depois tem a chamada lua de mel, que é quando o homem se arrepende, eu vou mudar, eu me arrependi, aí a mulher perdoa e volta. E qual é o problema desse ciclo repetitivo de violência? Muitas vezes ele acaba no feminicídio. O mais importante nessa conscientização e de reconhecer esse ciclo, a vítima reconhecer que ela está num ciclo de violência, é justamente para que ela tenha coragem e denuncie, e tenha a coragem mesmo de denunciar, porque a denúncia ainda é a melhor forma de que esse ciclo se repita, e acabe indo para uma questão de feminicídio, mas as pesquisas realmente, elas demonstram que é isso que ocorre. Então, encerrar, dar um basta nesse ciclo, sair desse ciclo é o ponto principal de poder se livrar de uma relação abusiva. A gente está falando da caminhada que será feita no dia 4 de dezembro, próximo, mas o Grupo Mulheres do Brasil tem outros projetos, inclusive instalados aqui em São José do Rio Preto. Gostaria que você comentasse, tem o projeto Maria da Comunidade, e também tem o projeto em prol da campanha do Sinal Vermelho. Gostaria que você também comentasse dessas duas ações do grupo. Isso, na verdade, o Maria na Comunidade não faz mais parte, do grupo, mas nós temos um comitê de combate à violência contra a mulher, onde a gente já fazemos ações relacionadas a essas questões de violência. Então, a gente trabalha com palestras de conscientização, nós trabalhamos a própria caminhada, já é esse movimento que ocorre todo o ano, e nós temos outros comitês, porque o que acontece? Nós não temos só essa causa de violência contra a mulher, o grupo de núcleo de Rio Preto, nós temos 12 comitês, o que significa isso? Nós somos divididos, nós temos um comitê de esporte, nós temos um comitê de sustentabilidade, vozes, nós temos empreendedorismo, nós temos esporte social, sustentabilidade, nós fazemos ações dentro desses comitês, para quê? Para que o grupo, ele venha no sentido de dar o protagonismo feminino, de fazer ações em conjuntos onde a mulher e a sociedade, a própria comunidade, ela seja conscientizada na importância da mulher estar incluída em todos esses espaços. Nós temos agora, recentemente, nós fizemos o comitê esporte, tem um projeto muito bacana, que é o esporte lazer na comunidade, onde parcerias com universidades, com a Unif, eles vão na comunidade falar sobre saúde, esporte, então são muitos serviços, muitos projetos que nós temos, a Feira do Empreendedorismo foi feita esse ano também pelo Comitê de Empreendedorismo, que a gente sabe também que incentivar a mulher a ter uma independência financeira é uma parte importante nesse processo de autonomia financeira e até mesmo de se livrar de uma situação de violência que ela se encontra. Então, quando a mulher tem uma independência financeira, ela tem mais coragem de sair de uma relação abusiva. Dani, para a gente encerrar nosso papo, eu gostaria que você reforçasse o convite para o evento agora do próximo dia 4, para todo mundo que está nos assistindo, e que deixasse algum modo de contato com o grupo ou rede social, algum telefone, algum e-mail que vocês tenham. Isso, as nossas redes sociais, eu vou deixar aqui, Grupo Mulheres Brasil Rio Preto, arroba o Grupo Mulheres Brasil Rio Preto, lá no link nós temos o nosso site, nós temos o link que vai direto, o link do perfil do Instagram, nós temos o link que vai para o site do grupo, e também para o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente faz a pessoa entrar automaticamente, e nós damos as informações. E sobre o convite da caminhada, eu gostaria de convidar a todos e a todas a estarem conosco, no dia 4 de dezembro, é um movimento importante, não somente para mulheres, mas os homens, eles precisam estar introduzidos nesse assunto, eles precisam fazer parte disso também, porque é importante que os homens também, essa luta não é só das mulheres, é uma luta de homens que também querem, e não desejam que as mulheres vivam nessa situação. Então, família, crianças, estejam conosco dia 4 de dezembro, às 9 horas, vamos fazer um movimento lindo, de união e de realmente conscientização. É por uma causa que é muito triste, a violência contra mulheres e meninas, mas o objetivo precisa ser também trazido de uma forma consciente, para que somente se unindo, que as pessoas vejam essa união, a gente possa ser uma forma de expressar que a gente não aceita mais a violência, que a gente estamos todos juntos e juntas nessa luta. É isso mesmo, agradeço a participação da Dayana Guimarães Pessoa, que é coordenadora, advogada, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Rio Preto, e líder de apoio institucional do Grupo Mulheres do Brasil. Fica aqui o convite no próximo domingo, dia 4 de dezembro, a partir das 9 horas, essa caminhada sai ali em frente ao mercado municipal. E a gente segue agora com o Câmara Notícias, a Associação Espírita Allan Kardec, que realiza um importante trabalho social em Rio Preto, está em busca de novos voluntários. Qualquer pessoa interessada em fazer o bem, pode participar. A Associação Espírita Allan Kardec, de São José do Rio Preto, realiza nesta semana a captação de novos voluntários. Qualquer pessoa interessada pode participar e escolher a área em que deseja atuar. A associação realiza diferentes ações e atividades durante todo o ano, como a entrega de lanches para pacientes de radioterapia, duas vezes por dia, e a arrecadação de cestas básicas para milhares de rio pretenses. Dentro dessas atividades, nós temos uma muito grande, que é a assistência social, que nós chamamos de Campanha Alta de Souza. A Campanha Alta de Souza, eu acredito que todo morador da nossa cidade deve conhecer, porque recebe um saquinho em casa para colocar mantimento. Esse mantimento é separado, distribuído, e hoje nós assistimos 320 famílias, atendendo mais de 3 mil pessoas. Então, é um trabalho grande, que demanda muitas pessoas, para que a gente consiga realizá-lo. Então, está aberto os campos. Vânia explica que os voluntários, que são da religião espírita, podem atuar em atividades relacionadas à doutrina. Nós temos aquela parte que é muito assistencial e que precisa ser espírita. Então, a transmissão de passes, a feitura de palestras públicas, a reunião mediúnica, a evangelização infantil, são exemplos de pessoas que trabalham na parte assistencial. E também nós temos aquela parte de pessoas que são voluntárias de forma remota. Então, são aqueles trabalhadores que ajudam, por exemplo, a montar um slide, a trabalhar na TI, a criar uma lista de músicas, a trabalhar na divulgação, numa apresentação que precise. É serviço, tem até bordado, né? Artesanatos. Então, serviço, tenha vontade. É só a pessoa se disponibilizar. Quem tiver interesse em participar da reunião de captação de voluntários, pode confirmar presença pelo WhatsApp. O número é o 1799-664-4085. Seguimos com informações de interesse dos motoristas de Rio Preto. Estacionar nas vagas de área azul aqui na cidade está mais caro. O valor da hora no estacionamento rotativo teve aumento de 50%. Confira. A Imurbi, empresa municipal de urbanismo, anunciou reajuste na tarifa do estacionamento rotativo. Área azul. Agora o motorista vai pagar R$ 3,00 por cada hora de estacionamento. Antes do aumento, o valor era de R$ 2,00. Atenção também para a taxa de pós-utilização, que passa a ser de R$ 18,00 para o centro e de R$ 27,00 para o bairro Redentora. Essa taxa de pós-utilização é cobrada quando o motorista excede o tempo de estacionamento permitido e não regulariza a situação no prazo estabelecido. O pagamento desta taxa evita que o motorista seja multado. O tempo máximo de permanência nas vagas da área azul continua o mesmo. Duas horas para o centro e três horas para o bairro Redentora. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Agora a gente fala sobre direito do consumidor. Com a proximidade do Natal e das festas de fim de ano, o Procon alerta sobre os cuidados necessários para não ter dor de cabeça com as compras de presentes. Entre as principais orientações, a estática se informar sobre o preço dos produtos para não cair nas enganosas promoções de metade do dobro, muito populares nesse período de Black Friday. Eu falo sobre esse assunto e sobre as compras de final de ano com o diretor do Procon, o advogado Jean Dornelas, que está aqui no estúdio com a gente. Jean, muito obrigado pela sua presença. A gente vai falar sobre o final de ano, coisas boas, todo mundo comprando presente, mas tem que ficar esperto. Jean, a gente fala muito sobre, um pouco antes de a gente entrar nas compras, acho que um dos serviços públicos mais populares, mais queridos da população, mais falados, é o Procon, né? Ele, desde quando ele foi implantado, é um sucesso, as pessoas têm uma ligação muito afetiva até com o Procon. Deixa eu falar um pouco sobre o rescaldo da pandemia. Nós ficamos dois anos sem contato físico com pandemia. Como é que foi a atuação do Procon nesse período? As pessoas procuraram órgão, como é que foi? Teve menos procura ou a procura se manteve igual? Bom, primeiramente, obrigado por esse espaço. É muito importante a colaboração de vocês, a TV Câmara, de toda a imprensa, para que a gente possa falar com o consumidor. Costumo dizer que a melhor vacina contra os golpes e os maus fornecedores é a informação. Sim. Na pandemia, nós fomos pegos de surpresa, como todo mundo foi pego de surpresa. Só que o que está acontecendo agora é o seguinte, ainda estamos com a ressaca após a pandemia. Porque o número de reclamações diminuiu porque o pessoal não tinha acesso. Perfeito. Só que agora, além de voltarmos aos índices anteriores, temos um agravante. As pessoas se endividaram, os golpes multiplicaram em torno de 400% porque os estelionatários foram para casa e ficaram trabalhando. Uma expertise ali. Opa, se especializaram, né? Então, hoje o Procon vive um momento muito complicado. Recebemos complicado, assim, muita procura. Muita demanda. Muita demanda. No entanto, ontem, no dia de anteontem, recebemos mais três servidores efetivos. O governo municipal, além de três servidores efetivos, na próxima quarta-feira, dia 30, inaugura o Procon Móvel. Foi uma iniciativa nossa que de terça a sexta-feira o Procon Móvel estará em vários bairros da cidade, levando atendimento móvel. Legal. E a Empro já entregou também o aplicativo Procon em você. Onde aquele consumidor mais sabido, não sei se eu me enquadro nesse, vai poder fazer a reclamação não pelo WhatsApp, porque nós já temos as redes sociais. Sim, perfeito. Mas o consumidor que tem mais facilidade vai registrar a reclamação, vai acompanhar o andamento da reclamação, tudo sozinho, sem ter que sair do local onde está. Então, foram ações que nós tivemos que tomar a toque de caixa para poder acompanhar essa evolução do número de reclamações. Quando a gente, você que está, sempre foi muito engajado nessa área, quando a gente vê o ano com a linearidade do ano, as reclamações costumam aumentar nesse período de final do ano, ou na verdade é o mesmo batidão? Não, você tem razão. No final de ano, sim, há um aumento, até porque o comércio de forma geral é mais fomentado depois do Dia das Mães. Agora, o que tem me chamado muita atenção, mas muita atenção mesmo, gente, é essa questão dos golpes. Os golpes viraram assim, o Facebook, Instagram, olha, aproveita esse espaço aqui de vocês para alertar, gente, evite, empresa séria, não fica gastando tempo com o Facebook e o Instagram. Tem empresa séria com anúncio sério? Tem, mas vai no site dela, vê se é o site dela, o aplicativo dela. O anúncio, vou até diferenciar, o anúncio, beleza, vamos pegar o anúncio pelo Facebook, pelo Instagram, mas efetivar o negócio via rede social é sinal de fraude, especialmente quando eles colocam lá pagamento via Pix. O Pix é o alerta, colocou Pix igual fraude praticamente. Entendi. E para piorar, depois da pandemia, o pessoal habituou mais a comprar de forma eletrônica. E aí nessa história, praticamente todos os dias, todos os dias, temos uma média de 10, 12 reclamações só de golpes. Entendi. E o que nós descobrimos do Procon? Nós descobrimos que tem uma resolução do Banco Central de 2019 que diz o seguinte, que quando um banco abre uma conta bancária, ele é responsável em fiscalizar. Primeiro, vai para quem abriu. Perfeito. E depois, para que é que abriu aquela conta? Quando o Procon de Rio Preto identifica que o banco abriu uma conta X para o Caboclo aplicar fraudes, é Pix ou boleto, o que for, eu estou condenando como reclamação fundamentada o banco. Ah, que interessante. Porque vem aquela historinha, né? Ah, não tem nada a ver com isso. Infelizmente, o senhor caiu num golpe, o senhor vai lá na delegacia, conversa mole para o banho dormir. se você caiu num golpe e o bandido se utilizou de uma conta bancária para receber o dinheiro do golpe, o banco tem sim responsabilidade. Ele tem que rastrear, chegar nessa pessoa, né? Isso, além de rastrear, se ele abriu a conta e manteve uma conta para um bandido aplicar golpes, guardadas as proporções, é a mesma coisa, o fulano diz que vai assassinar alguém. Você empresta o revólver, você colaborou com o crime, não é verdade? É isso. Ô, Jean, e eu gostaria que você reforçasse para o pessoal de casa que para todo malandro, ele encontra o espelho dele no esperto que acha que vai ter vantagem. Uma pessoa que vê uma geladeira que custa R$ 1.800, numa promoção a R$ 800, é óbvio que essa geladeira é um golpe, não é? Gostaria que você falasse isso para a pessoa de casa. Você foi brilhante na sua colocação. São dois aspectos. Primeiro, esse que você falou, que é a lei de Gerson, é a mania de querer levar vantagem. Primeira coisa, esse é o mais importante. E o segundo que eu acrescentei é a vaidade. Mexe com a vaidade. Estou fazendo um bom negócio. Nossa. E aí aquela conversa no WhatsApp, olha, vai só para você, você é muito... Olha, gente, é um perigo, é um perigo. Então, gente, o Pix é a primeira dica. Sim, primeira dica. Primeira dica. Sites, só sites que você já está acostumado. Não fica pegando aqueles sites novos. Sim. Tá? Aquela historinha do cadeadinho, e não serve para mais nada. Aquilo ali, cadeadinho, eles põem quando vocês quiserem. Põe quando vocês quiserem. O que funciona mesmo é você procurar sites hospedados no Brasil, que é o final.com.br. Porque esse site, eu consigo, pelo PROCON de Rio Preto, aplicar a legislação. Eu consigo acionar a polícia. Agora, quando você compra num site lá na China... Hospedado na China, hospedado em qualquer outro lugar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não interessa que está escrito em português. Agora, veja só, você vai escolher a compra na internet? Vou. Não tem jeito? Não tem jeito. Então, siga essas regras e só faça negócios com o cartão de crédito. Perfeito. Porque o cartão de crédito, você cancela. E agora, tem uma modalidade que troca toda hora o número. O cartão de crédito virtual, que eles chamam, né? Esse é o melhor que tem. Esse é o melhor que tem. Detalhe, eu sempre digo, toda vez, prestigie o comércio local. Poxa, que bacana. Às vezes, por uma diferença de 10, 15 reais, você facilita a tua vida, porque o comércio local, você está vendo o produto, você tem como reclamar, você sabe que vai receber. Agora, a internet, olha aí, aquele imposto que você está pagando, aquele emprego que você está gerando, está indo lá para Barueri, São Paulo, outra cidade. Jangai, Nova York, sabe? Então, vamos comprar, gente, se é o mesmo produto, a diferença de preca, às vezes, não é nenhuma, prestigie o comércio local. Mas você quer o comércio eletrônico, gosta dele, eu também. Minha mulher, rapaz, você vê, eu chego na porta do domínio, só dá ela, tem dia que eu tenho que parar o carro. Só que, veja bem, a minha esposa, ela toma cuidado, ela compra coisas de valor menor. Perfeito. Porque você tem uma vantagem na internet, além do preço. em sete dias, você não gostou, você comprou um copo, você não gostou, não tem que ter motivo, não gostou. Em sete dias úteis, depois do recebimento, você pode devolver sem nenhum custo. Então, é uma vantagem. Agora, quando você me fala de comprar um carro pela internet, uma moto pela internet, não faz isso, gente, toma cuidado. Ô, Jean, e a gente está falando de atuações do Procon, em que ele é provocado, mas o Procon trabalha, mesmo sem provocação. Vocês fizeram, têm feito ao longo desses anos uma planilha de preço, vocês ficam detectando nesse período da Black Friday, se as lojas não estão cometendo aquele famoso metade do dobro, é isso? O Procon agora é proativo, por isso que eu preciso da população que se manifesta nas redes sociais do Procon. Tem o Procon Rio Preto Instagram, Procon Rio Preto Facebook, precisa que se manifestem, porque o pessoal às vezes vai na rede social e acaba com a empresa, agora eu que preciso ficar sabendo, eu fico sabendo. Não chega até você. Tem que chegar, porque isso me gera ações. Então, por exemplo, Black Friday, nós há 20 dias atrás a equipe foi a 17 estabelecimentos comerciais e planilhamos 4 produtos. Perfeito. Ar-condicionado, TV, celular e geladeira. Geladeira. Entramos na loja, planilhamos, eles não sabem o que nós planilhamos, está guardado. Hoje, agora há pouco, a equipe acabou já, já foram lá e já olharam. Fez a ronda. Já fez a ronda. Então, segunda-feira eu saberei se tem o dobro, como é que é que fala? Metade do dobro. Metade do dobro. Tem essa situação e tem a outra também. O mesmo preço, chega na sexta-feira da Black Friday, Black Friday, aí coloca lá a plaquinha. Está errado. Sim. Porque o preço estava o mesmo, ele não deu nenhuma vantagem. Ah, isso aí você também, óbvio. Ele só pôs a plaquinha. Não, e não pode também. A empresa que foi flagrada nessa situação, além de eu dar publicidade, eu vou dar publicidade, isso não é nada bom, nós vamos autuá-los em até 2% do faturamento. Ah, e isso então pode, é passível de uma autuação. Exatamente. 2% do faturamento, o faturamento geralmente é alto. E lembrando, como você fez um anpaçã sobre o Procon, é apenas neste ano que o Procon retornou à fiscalização. O Procon, infelizmente, a última vez que eu dirigi o Procon foi em 2012. E foi a última direção do Procon que tinha fiscalização. Passamos aí quase 10 anos sem fiscalização, agora o Procon tem fiscalização. Em 7 meses de trabalho, quase 3 milhões de reais em multas aplicadas. E nós temos um já esperando, literalmente, chegar os novos talandários de multa. Eu acredito que devemos terminar aí em torno de 10 a 15 milhões de reais. E são multas pesadas e aplicadas 95% em grandes empresas. Porque nós entendemos que o pequeno comerciante, você tem que educar, você tem que orientar. Às vezes ele não sabe como precificar. Então, eu não acho justo você chegar e ir multando. E sangrando essa pessoa. Não é o correto, não é o correto. Agora, grandes redes de supermercados, atacadistas, está de brincadeira, né? Eles têm estrutura jurídica. Não faz certo porque não quer fazer certo. Tem uma rede de atacados que nós encontramos 80 latas de leite condensado, vencida. Mas, e outros produtos. Você vai me dizer que uma rede dessas que tem 80 lojas no Brasil não tem controle? Isso é sacanagem com o consumidor. É deixar ali ver, vai que vai. Então, gente, o Procon tem essa linha, a linha que o prefeito sempre nos passou. É a linha da filosofia do governo municipal. Educar, orientar e só depois autuar. Você está falando de várias, dando vários exemplos. Eu gostaria que você continuasse falando sobre isso, o Jean, e mostrando para a população de casa a versatilidade do Procon. O tanto de coisa que o Procon pode ser acionado. Porque, às vezes, a gente só associa a coisas muito pontuais. Ou um problema com telefonia, problema com operadora de TV a cabo. Mas é muito mais vasto do que isso. Eu vou te dar um exemplo, que poucas pessoas sabem, né? Então, você pagou uma taxa para ter um serviço público. Pagou uma taxa para renovar uma CNH. Pagou uma taxa na funerária. Você pode reclamar qualquer taxa de contraprestação de serviços, reclamar no Procon. Eu paguei a taxa, até agora não apareceu o trabalho. Entendi. Outra coisa que ninguém sabe, poucas pessoas sabem. Você está transitando uma rodovia que é terceirizada, é uma concessionária. Sofreu um acidente por problemas na pista, animais que invadiram a pista. Você tem direito a ser reparado o seu dano e é o Procon que você vai procurar. E, pasmem vocês também, o serviço de transporte coletivo. Então, ao invés de você ir na rede social e acabar com a prefeitura, com a empresa, vai no Procon. Eu preciso ficar sabendo. O Procon tem condições de te ajudar nessa questão de linhas de ônibus, reclamação de serviço, atrasos. Então, são três itens aí, rapidamente, que podem ajudar muito o cidadão. O Procon é igual a cidadania. E aquilo que você falou de ser um dos órgãos mais queridos da população é verdade. Eu vi uma pesquisa do Itaú, onde depois do bombeiro, vem o Procon. Entre os órgãos mais queridos e admirados pela população. Que bacana. Vamos falar um pouco, voltar a falar sobre as compras de final de ano. Eu acho que nunca é demais reforçar para o pessoal o que eu tenho direito. Você falou de troca. O que eu tenho direito e o que acaba sendo um uso e costume da loja. Por exemplo, eu comprei um produto. Todo produto que eu comprar, eu posso trocar, Jean? Nossa, ótima pergunta. Porque parece uma pergunta simples, tinha respostas simples. Mas não é. E como aqui é uma TV pública, você tem mais liberdade, né? Isso. Não fica tão amarrado. Então, veja bem, os bens não duráveis, que é o chinelo, a camiseta, o prazo de troca são 30 dias. Então, eu comprei uma camiseta, deu defeito, ou a costura não estava feita corretamente, eu até 30 dias eu posso trocar. Aquela troca por tamanho e cor, quando você dá de presente, ela não é obrigatória. E as pessoas se confundem, chegam na loja babando. Não porque eu quero trocar, a loja não é obrigada. Só se tiver defeito. Perfeito. Então, é importante na hora de fazer a compra, é para presente, pergunta qual é a sua política de troca. Em que pese, nós estamos regulamentando isso junto com a CIRP, com o Sindicato do Comércio. Vamos criar uma regulamentação em Rio Preto, tá? Mas enquanto não sai isso, faça a pergunta. Ou então, verifique a informação. Perfeito. Se não tiver nenhuma informação e você não perguntar, prevalece a regra geral. Tá. Não tem direito de troca. Não tem direito de troca. Então, vou dar de presente. Vocês trocam. Ah, eu troco. Tá avisado no lugar? Não, não tá. Então, o senhor pode escrever no verso da nota? Troca assim, assim, assim? Beleza. Agora, vamos falar de um ponto que enche a paciência de todo mundo. Você imagina você, chegou a Copa agora, você quer comprar uma TV. Você vai lá, entra na loja, compra aquela TV linda, né? Você chega em casa, desembala a TV, vai ligar, não funciona. Não funciona. Aí você chega na loja, ó, não funciona, me dá outra. Negativo. A lei, que é de 1990, que é o código, diz o seguinte. Bens duráveis, tem 90 dias da garantia obrigatória. O que é essa garantia obrigatória? Se der defeito, pode ser no outro dia ou no mesmo dia. Você comprou de manhã, ligou à tarde. A lei diz que a loja não é obrigada a trocar o produto. Ela tem 30 dias para mandar para a assistência. Agora, bonito, né? Você compra um negócio novo, pagou o teu dinheiro ensuado, saiu da loja, você tem que esperar 30 dias para depois eles te falar, ó, deu certo, consertou. Se não deu certo ou descumpriu o prazo, aí sim, aí volta para o consumidor, ele escolher, quer um produto novo ou quer o dinheiro de volta, adoro. Agora, o detalhe, que é onde eu quero dar a dica importante para o consumidor, especialmente o nosso consumidor Rio Pretense. A dica importante é essa. Então, você vai comprar um eletrônico. Já sabe dessa regra que eu não concordo. Ah, uma exceção nessa regra, tá? Bens essenciais. Então, uma geladeira e um fogão, se der defeito, não tem conversa. Que é isso que a família precisa daquilo. É outro, é na hora, tá? O celular. Então, o celular de uma manicure, que usa o celular para marcar. O celular de um representante comercial. Todo mundo usa o celular para o trabalho. Ok, mas tem profissões que dependem exclusivamente, né? Todo mundo. O advogado usa também, mas não dá para você dizer que ele depende só do celular, né? Agora, a grande dica não é bem aí. A maior dica é a seguinte, gente. A Havan, a Casas Bahia, eles têm uma política diferente. Se o produto eletrônico quebrar, num prazo X de dias, você pode ir lá que eles te dão um outro. Tá. Então, é bom. Quando eu dou entrevista em um lugar que você não sou público, eu não posso falar o nome. Sim. Se você está fazendo jabá, né? Mas é bom a gente reforçar isso. Você vê que tem esse lado todo comunitário, eu posso dizer. Então, gente, às vezes, por causa de R$ 20, você vai comprar Havan de R$ 20, compra numa grande rede. Eu lembro dessas duas, mas tem outras que também têm essa política. Porque acho que eles viram que está tão errado, tão injusto. Quebrou a TV? Ó, está dentro do... Havan, acho que são três dias, se não me engano. Quando você... Traz aqui, troca. Quando você aconteceu comigo, recentemente. Comprei um robozinho de limpar o chão. Sei. E quebrou, dois dias depois eu fui lá, não, não tem conversa, estou tão novo aqui. Tchau, obrigado. Então, vale a pena o consumidor se atentar nesse detalhe. Vamos reforçar agora para o pessoal que adora levar vantagem em tudo. Reforça para o pessoal. Quais são os golpes do momento, então? Esse do Facebook? Não, o golpe do momento é o seguinte. Você anuncia pessoa física, ou às vezes jurídica, mas geralmente pessoa física. Aconteceu com uma pessoa da minha família. Uma não, duas da minha família. Vou dar o exemplo da minha família que eu presenciei. Mas lá no Procon eu estou com um caminhão. Não tirado. É. Então, uma pessoa da minha família, uma vendeu, anunciou uma moto. A outra anunciou os móveis da cozinha que ela estava trocando na cozinha. As duas pessoas estão em casa, de repente a pessoa batendo na porta. Eu vim aqui retirar os móveis. A outra eu vim buscar a moto. Aí elas saíram para a rua, mas como assim? Buscar a moto e retirar? Ué, já paguei, está pago, está aqui. Não, não te conheço, eu não conversei com você. Então, o que está acontecendo agora? Você faz uma publicação no Instagram, no Facebook, para vender alguma coisa. O bandido clona o teu anúncio. A pessoa conversa com o bandido. Tá. Ele dá um desconto no teu produto. No teu produto, no teu anúncio. Aí você paga para o bandido. A pessoa pagou para o bandido. Aí, na hora que ele vai receber o bem, ele vai atrás do verdadeiro anunciante. O endereço é tal, tal, tal. Agora, por que isso acontece? A mania de querer levar vantagem, porque a pessoa já anunciou barato. Por exemplo, esse caso da moto. A moto valia 16 mil reais. A pessoa fechou o negócio por 8 mil reais. Você vai me depositar 8 mil reais sem olhar para a cara do... O da cozinha. Era 1.300, todas as coisas da cozinha. O negócio é fechado por 600. Ninguém dá tanto desconto assim. Então, antes de fazer o bendito do Pix, vai lá olhar no olho da pessoa. E esse golpe de clonar... Clonar anúncio. Eles clonam o anúncio também de pessoa jurídica. Eu tenho um caso de um dono de um frigorífico, pessoa, empresário, bem-sucedido, que depositou 450 mil reais para um leiloeiro de Ribeirão Preto. Porque ele estava comprando um caminhão. E o site, tudo era falso. Até a moça ligou para ele, do 0,800, confirmando. E aí você fala, pô, mas esse cara aí é um ignorante. Não, não é. O golpe é muito bem feito. Porque, geralmente, o leilão é em Ribeirão, a empresa é daqui da região de Rio Preto. Ora, ele imagina que alguém vai ligar o 0,800 mesmo, né? E liga, aquela voz bonita. Então, gente, olha, tomem seus cuidados. Não sai comprando as coisas aí 450 mil reais. E qual é a situação desse caso aí do leiloeiro? O caso do leiloeiro, como o caso dos exemplos ali, eu estou em cima de quem? Do banco. Do banco. Porque o leiloeiro, o banco, no caso, abriu uma conta. Intermediante isso aí, né? Lógico, ele abriu uma conta bancária, um dos 450 mil reais e lá não era Pix. Foram depositados. Traduzindo, resumindo o negócio, evita o comércio eletrônico para coisas de grande valor, gente. Evita. Já, para a gente encerrar nosso papo, passa para o pessoal lá de casa o serviço do Procon. Como é que eu faço para achar o Procon? Perfeito. Bom, as redes sociais nossas, Instagram e Facebook. Você coloca lá Procon Rio Preto, já vai aparecer. Mas o WhatsApp do Procon, tá? Implantamos o WhatsApp. É o 996-2705-28. 996-2705-28. O atendimento presencial, ele é das 9 às 16 horas. Nós estamos aqui, dois quarteirões para cima da Berta Andaló, sentido Vila Bom Jesus. Tá em frente à Figueira. Perfeito. Frente à Figueira, pertinho da Câmara, pertinho da Prefeitura. Atendimento de segunda à sexta. E a partir da próxima quinzena, vou pedir essa ajuda para vocês também, para nós divulgarmos o Procon Móvel, ele vai percorrer os bairros mais afastados, né? Você imagina o pessoal lá do Nova Esperança, do Cidadania, da Vila Toninho, o pessoal da Vila Azul. Então, nós vamos estar visitando esse pessoal, né? Para que eles tenham um acesso mais facilitado ao atendimento de defesa do consumidor. Pense de eu ir até o Procon, o Procon vai até você. Já, mais alguma coisa que faltou a gente falar? Só agradecer a vocês, foi um momento importantíssimo. Depois eu quero até a gravação, porque eu vou utilizar. Porque quem entrevista com sábias perguntas, vai ter respostas aí, talvez, que possam ajudar realmente as pessoas. Muito obrigado. Eu conversei com o diretor do Procon, o advogado Jean Dornelas. A gente segue aqui com o Panorama TV Câmara. E o Rio Preto realiza, nesse mês, evento para debater políticas culturais. A discussão envolve integrantes do setor público e profissionais do setor. Quem traz as informações sobre essa iniciativa e outras notícias de cultura é a repórter Vivian Lima. Confira. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Estão abertas as inscrições para a terceira Conferência Municipal de Cultura, aqui em Rio Preto. O evento será realizado nos dias 27, 29 e 30 de novembro. A inscrição e as atividades são de graça. Podem participar artistas, profissionais do setor e interessados em geral. A conferência vai debater a composição do Conselho da área, o Plano Municipal de Cultura para a próxima década e os sistemas de financiamento para o segmento. O evento é realizado pela Secretaria de Cultura, em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. As atividades serão realizadas na Casa de Cultura de Norado Vale. As inscrições devem ser feitas pelo site riopreto.sp.gov.br barra 2022 CMC. Nesse mesmo endereço, você encontra a programação completa da conferência. A Livre Produções, companhia de teatro aqui de Rio Preto, celebra os 15 anos do grupo com a apresentação de 10 espetáculos teatrais. As sessões vão até o dia 3 de dezembro, todas realizadas no Plaza Avenida Shopping. A amostra é totalmente solidária. Para retirar o ingresso, basta fazer a doação de um quilo de alimento não perecível. O material será revertido para a Casa de Acolhimento Tales de Carvalho Zacarias e para o Centro Social Estoril. A amostra será realizada na Sala Cultural do Plaza, no primeiro piso do Centro de Compras. A programação completa você confere no site plazavenida.com.br. Eu fico por aqui. Mais informações sobre cultura você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! E agora o Panorama TVC fala de oportunidades no mercado de trabalho. Confira os destaques do Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. O Balcão de Empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com mais de 600 vagas de trabalho nesta semana. E os destaques são 83 vagas para vendedor, 28 vagas para babá, 26 vagas para auxiliar de limpeza, 18 vagas para operador de caixa e 19 vagas para estágio. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos. E o Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica à disposição no Facebook Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Estamos também no Instagram. Acompanhe as nossas postagens. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho